Se tu é daqueles que reclama que a 99 nunca te paga o valor combinado quando encerra a corrida, que sempre ela te tira um real ou dois, saiba que isso vai mudar. Ela já anunciou mudanças, mas que na minha opinião, essas mudanças são para pior, principalmente para quem mora e trabalha em grandes cidades. O meu nome é Marcelo, tu tá no canal do Motorista Turista, já vou pedindo. Se tu não está inscrito no nosso canal, te inscreve e deixa aí teu like. Assina as notificações também, clica lá no sininho, para que quando eu coloque vídeos novos, você receba as notificações tão logo o vídeo seja colocado no ar. Pois bem, vamos falar sobre isso então. O pessoal reclamou tanto, reclamou tanto que a 99 tirava, que primeiramente ela colocou ali um aviso que esse valor era estimado. Para quem não ainda tinha se dado conta que o valor era estimado, ela deixou bem claro ali, valor estimado. Por que era estimado? Porque era estimado de acordo com o tempo e a distância que tu percorria. Se tu percorresse uma distância menor que aquela que ele calculou, que o algoritmo calculou o valor, tu ia receber a menos e a maioria do pessoal faz as corridas correndo para fazer logo outra. Então fazia num tempo inferior, o que fazia reduzir um pouquinho o valor. Mas era um pouquinho, só um pouquinho. Por quê? Porque esse valor era estimado. O que aconteceu então? A 99 mudou o sistema. Vai mudar a maioria das cidades, já mudou em uma, duas ou três aí que estão testando o sistema novo. Onde ela te dá o cartão de viagem com o valor fixo e aquele valor não será alterado. Não interessa se tu rodar mais ou se tu rodar menos. Tu vai receber aquele valor. Ah, Marcelo, mas se eu rodar muito mais. Se tu rodar muito mais, muito fora do padrão, aí ela vai reajustar. Mas vai ter que rodar muito fora mesmo. Outra situação é se o passageiro adicionar parada. Tu vai ter que ficar muito mais tempo parado. Pra mim isso foi um tiro no pé dos motoristas. Os próprios motoristas deram um tiro no pé quando começaram a reclamar disso aí. E isso vai valer principalmente pra quem mora em cidade grande, como Floripa, que às vezes tem engarrafamentos homéricos. Aí o teu valor não vai ser reajustado. Vai ser como é na Uber. Cartão de oferta fechado é aquele valor que tu vai receber. E isso é ruim pra cacete. Tu vai ver. Tu vai dizer, puta merda, rodei horas, rodei quilômetros a mais e não fui reajustado. Ah, meu amigo, reclamou tanto por causa de um ou dois pila. Tá aí o jeito que a 99 deu. Vamos parar de reclamar, vamos trabalhar, vamos colocar aí um valor fixo. Quem quer pega, quem não quer não pega. Infelizmente é isso aí que aconteceu. Tô no quiz de novo, né? Ontem o nosso colega Mauro aí me mandou uma mensagem. Dizendo que pra me levar num eletricista. E eu levei, levei num mecânico ali nos fundos da minha casa. E ele tirou o alternador, levou pra uma oficina. E foi resolvido aí por pouco mais de 400 pila. Contra 3 mil que a Renault ia me cobrar. Falta só agora a mangueirinha do ar-condicionado ali. Aí o quiz tá pronto pra mais 200 mil quilômetros. O vídeo de hoje era curtinho só pra registrar minha indignação com a nossa, vamos dizer assim, turma de motorista. Turma, nós não somos uma classe, nós não somos uma categoria. Porque se a gente pensasse um pouco, a gente ia ver que a gente tava dando um tiro no pé. Era só olhar o outro aplicativo. Era só olhar pro Uber como é que funciona. E a gente ia ver que isso aí ia um tiro no pé. E também pra minha indignação, pra gente não ter colocado ninguém, ninguém lá no parlamento. Lá no parlamento, na Câmara dos Deputados, onde a gente teria que ter representantes, a gente não colocou ninguém. Eita classezinha desunida, hein? Até o próximo vídeo, pessoal. Fique na paz.